Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 1º de junho, hoje a igreja celebra a memória de São Justino Marte, um santo muito importante para o início da fé da igreja, do cristianismo, ele morreu no ano 163 ou ano 165, foi filósofo, um homem muito importante da história da igreja. Na internet tem muita coisa boa sobre São Justino e valeria a pena você tentar conhecer um pouco mais dessa história. Bem-vindo e bem-vinda você que pela primeira vez está conosco aqui no nosso canal do YouTube também. Se inscreva, ative as notificações. Dois recados importantes. Primeiro, a partir de hoje, todos os dias, 19h30, nós vamos transmitir a Santa Missa direto à Capela Santo Antônio de Paulistânia, Trezena de Santo Antônio, tá bom? E você é convidado a nos acompanhar e conhecer um pouco da nossa comunidade e da nossa Capela Santo Antônio, do nosso distrito de Paulistânia, tá bom? Segundo recado muito importante, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, Encontro Nacional dos Campistas na Casa da Mãe Aparecida do Norte. Aí na tela aparece pra você agora a data, quem vai estar participando, olha quanta gente boa vai estar por lá, e você é meu e nosso convidado a estar em Aparecida do Norte. Na tela e na descrição do vídeo também vai aparecer pra você um link onde você faz a sua inscrição, pra você participar desse encontro. Não é só pra quem é campista, tá bom? É um encontro com pregações, músicas, louvores, claro, com o jeito, com o tempero do acampamento, que talvez você já conheça, por causa do Padre, do Astromar e outros desses aí que apareceram na tela pra você. Mas é aberto pro Brasil inteiro e a gente pode se encontrar então em Aparecida do Norte, tá bom? Você é nosso então, nosso convidado a estar por lá, tá certo? E você que é campista, olha, passou a pandemia, a gente voltou. Então faz a sua caravana, entra em contato lá com as pousadas, enfim, e vai valer muito a pena. E por último, ainda antes da homilia, vai aparecer aí na sua tela uma sugestão de um hotel aí, de um amigo meu. Fica aí a dica pra você na tela, entra em contato, entrando em contato, fala o que falou com o Padre. Vê lá o que ele pode fazer por você, talvez aí também pra sua caravana, tá certo? Vamos agora então à homilia e ao evangelho. Evangelho e homilia, né, dessa quarta-feira, Memória de São Justino. Hoje a igreja proclama o evangelho de João, capítulo 17, versículo de 11 a 19, diz assim. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a oração sacerdotal de Jesus, que se encontra unicamente no evangelho de São João. É a oração que Jesus faz na sua última noite antes da cruz, a noite da quinta-feira santa. A instituição da Eucaristia, o Lava Pés. A assim chamada oração sacerdotal. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, sendo sacerdote, mediador entre Deus e os homens. Sobretudo nesse último versículo, onde o cristão é convidado a viver assim também. Versículo 19. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Jesus está dizendo, eu faço da minha vida uma consagração e um sacrifício em favor deles, de outros, não só de mim mesmo. Então, é oração sacerdotal pela intercessão. Mas aqui está também o entendimento de que o sacerdócio é um sacrifício em favor de outros. Jesus se consagrou, Jesus se entregou em favor de. Todo cristão tem uma vocação sacerdotal ali no batismo. Todo batizado é profeta, rei e sacerdote. A igreja tem os seus sacerdotes no ministério sacerdotal. Por isso, o sacerdócio católico, o ser padre, é um gesto sacerdotal, não só nas funções, no fazer, no operar, no ensinar, no governar. Mas o padre é sacerdote porque ele é convidado a se consagrar, consumir, sacrificar em favor de. Mas isso, nós, padres, não podemos perder no horizonte da nossa fé e da nossa vida, que a gente não é só um administrador ou um grande catequista. Nós somos sacerdotes, nós estamos consagrados e sacrificados em favor do mundo, das nossas comunidades, das almas. Mas isso vale também para todo cristão. A gente se santifica em favor do mundo. E isso dá uma nova dimensão para as nossas atividades cotidianas, das mais simples às mais elevadas, das mais corriqueiras e comuns a todo ser humano, às mais espirituais e religiosas. Eu me consagro em favor. Jesus aqui está usando uma imagem como de alguém que se coloca na frente do combate para proteger quem vem atrás. Então, eu posso me consagrar em favor do mundo, da igreja, da minha casa, das almas. Oferecer sacrifícios, oferecer as minhas dores, oferecer renúncias, porque somos consagrados à verdade. E aí, então, o Evangelho começa lá no versículo 11. Pai Santo. Deus é Pai e é Santo. E Jesus começa a pedir. Guarda-os em teu nome. O nome de Deus nos guarda. Porque Jesus está partindo. Ele está dizendo, quando eu estava com eles, Pai, eu guardava, tomava conta. Agora, guarda-os em teu nome. Versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Portanto, Jesus está dizendo, Pai, guarda-os na palavra. A palavra tem o poder de nos guardar. Mas, porque eles não são do mundo, o mundo não vai acolher, o mundo vai os rejeitar. E aí, Jesus diz, outra prece, versículo 15. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno com M maiúsculo. Do próprio mal, de Satanás, do maligno. Gente, o diabo existe. Ele é uma pessoa. Ele tem um exército. Ele tem um time. E olha o que Jesus está dizendo. Eu não peço que tire do mundo. Tá, tirado do mundo. Mas tire guarde-os do maligno, do pai, da mentira. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. E aí, Jesus diz no versículo 17. Consagra o Senhor. Consagra-os, Pai. Na verdade, tua palavra é verdade. A primeira leitura da missa de hoje vai nos falar isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 28 ao 38. É a despedida de Paulo da igreja de Éfeso. E ele vai dizer, então, aos sacerdotes que ele ali deixou. Cuidai de vós mesmos, do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear. Porque quando eu for embora, e Paulo está se despedindo, ele está entrando para pegar o navio. Vão vir homens, doutrinas perversas, vão atacar o rebanho, estejam atentos. E aí, no versículo 32, Atos 20 e 32, Paulo diz. Agora eu entrego-vos a Deus, porque ele precisa ir embora. E há a mensagem de sua graça, ou seja, o Evangelho, a palavra. Que tem o poder para edificar e dar herança àqueles que foram santificados. Veja, o que São Paulo está dizendo aos Efésios? Eu estou indo embora. Eu vos entrego a Deus e a palavra. Agora, percebe, irmãos, o poder, a necessidade, a urgência de conhecermos e amarmos a palavra de Deus. Olha o que São Paulo está dizendo. Eu estou indo embora, mas eu confio na palavra que ficou dentro do seu coração, dentro da sua inteligência. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu quero convidar você a me ouvir todos os dias na homilia, mas me escute com a sua Bíblia na mão. Então, sempre no início, aqui não aparece a citação do Evangelho. Às vezes as traduções são um pouco diferentes, não tem problema, elas se somam. Ou você fazer a assinatura de uma liturgia diária, esses livrinhos, né? Que é só a missa de cada dia mesmo. Não é uma Bíblia, é o Evangelhozinho de cada dia. Quero convidar você a ser membro do meu site. Lá tem o Diário Espiritual. Você pode ler na tela, você pode imprimir, encadernar. Vai ter ali para você o Evangelho de cada dia. E aí você pode, olha, grifar, passar seu marca-texto, teu verde palmeiras. Olha o que Paulo acreditava. Eu posso ir embora, Éfeso, porque tem uma palavra dentro da tua inteligência, dentro do teu coração, e ela é capaz de te guardar. Olha a oração de Jesus. Pai, consagra-os na verdade para eles serem protegidos do maligno. Mas que verdade? A tua palavra é a verdade. Então, meus amados, a palavra de Deus é fundamental. Nós precisamos ter memória bíblica. Nós vamos ter a palavra de Deus na ponta da língua. Entende? Lembra o Evangelho da segunda-feira, quando Jesus diz tristemente, chegou a hora onde cada um de vocês vão, né, para um lado, mas o Pai está comigo, eu não estou só. Então, a gente precisa ter esses versículos. Eu não estou falando nem de saber citar, João, dizer, não, 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 não. Essa memória, esse reflexo bíblico, esse reflexo na palavra, não basta a gente dizer, eu disse isso no meu programa de rádio, não basta a gente dizer assim, é, fazer o quê? Paciência, pôr na mão de Deus. Essa é uma palavra bonita. Não está errado. Mas não é uma palavra bíblica. Será que junto com essa a gente não poderia dizer, Senhor, como está escrito, todos me deixarão, mas eu não estou só porque tu estás comigo, como está escrito lá em João. Tem outro poder você citar as suas palavras do que você citar as palavras de Jesus. São poderes e forças diferentes. Consagros na verdade. Tua palavra é a verdade. E aí vem, então, um sacrifício da própria vida. Eu me consagro por eles. Aqui, junto com a verdade, vem o profundo amor de Jesus por nós. E o amor que nós podemos ter pelo próximo e pela igreja. Hoje a gente celebra São Justino, um mártir. O que são os mártires? Homens que se consagraram a Cristo, a Deus Pai, pela igreja, pelo povo, a ponto de se precisar derramos sangue. São colunas da nossa fé. Aí o povo olhava e via, não, essa fé é verdadeira. Eu preciso ficar firme aqui no que eu tenho que ficar firme, porque o Justino até morreu por isso. Entende? Então, por isso que o martírio é um grande dom, por isso que a igreja faz questão de, ao longo do ano, várias vezes celebrar vários mártires. Porque o martírio é a consumação desse versículo. Eu me consagro por eles. Talvez se São Justino, como tantos outros mártires, fosse pensar só em si mesmo, ele não morreria, ele mudaria de opinião. Mas é a igreja que está em jogo. É a comunidade. É o testemunho. É a glória de Deus. A glória de Deus. A relevância de Jesus vale até meu sangue e minha vida. Então, é a grande expressão sacerdotal, o martírio. Cada um de nós podemos viver pequenos e médios martírios no dia a dia, ao longo da nossa vida. Nunca vamos viver, possivelmente, martírio grande como os dos santos de Deus mesmo, como São Justino. Mas você tem, eu tenho, o martírio do dia a dia. Agora, em tudo isso, sejamos, e Jesus nos quer, guardados e livres do maligno. Para isso, irmãos, nos consagremos também nós, à palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.